Olá gente, meu nome é Heilane, eu vou falar um pouquinho da minha experiência no hostel pra vocês. Bom, eu tinha o maior preconceito porque eu não sabia do que se tratava, né? Então, vim pra o Rio, eu sou de Macapá, estado do Amapá, comecinho do país. Então, vim pro Rio passar férias um tempo e perdi meu voo. Quando perdi meu voo, putz, pra onde vou? E um amigo me indicou o hostel e eu fiquei meio receiosa, mas vim quando cheguei aqui, meio sem jeito. Primeiro dia, segundo dia, conheci as pessoas, tratamento excelente. Os funcionários são maravilhosos, você conhece um monte de pessoas diferentes, pessoas de vários lugares, de vários países, faz amizade. Muito legal, recomendo, super recomendo o hostel, é o Misty pra vocês. Tchau, tchau.